Eu sou o professor Flávio Alves da Silva, professor da Universidade Federal de Goiás, representando aqui o Provence-Federação e falando em nome da Associação de Línguas Portuguesas, CPLP. Bom, é uma emenda para o terceiro, de governos, incorporar grupos funcionadores e religiosos. Lá, a justificativa, nós, das organizações da lusofonia, identificamos que não são apenas grupos que se etiquetam partidariamente como de direito, que ameaçam o ataque à liberdade acadêmica e à autonomia institucional. Vemos com muita preocupação a crescente influência de grupos religiosos e grupos conservadores sem etiquetar partidário ou teológico, que se apresentam como neutros. Estes têm ações perniciosas e impeditivas na construção de instituições de ensino autônomas e atuam na desvalorização de princípios democráticos. Mas, infelizmente, há também grupos de extrema esquerda, atacando ferozmente outras entidades sindicais que buscam soluções concretas aos problemas dos trabalhadores e dos trabalhadores. Por vezes, impossíveis, através de acordos ou do diálogo com o governo democrático e progressista, a exemplo do Brasil, com o presidente Lula. Isso ocorreu nas últimas negociações salariais do governo com docentes universitários e dos institutos federais no Brasil. Foi um ambiente nocivo e tóxico, com ataques promovidos por uma outra organização sindical extremista, chamada RANDES. Agindo com falta de respeito à convivência, à pluralidade de ideias e a diferentes formas de manifestação. Esta entidade praticou uma tentativa permanente de eliminação sindical, o que é inaceitável. Diante das organizações e entidades de educação do mundo todo, em especial os membros da internacional de educação, o Proídio e a Federação vem registrar nossa evidente crítica e condenação a toda e qualquer tipo de prática de sindical. Somos educadores e educadoras. Necessitamos sempre de dar e ser exemplo de respeito da convivência com o diverso, pois somos defensores da inclusão, da democracia e da solidariedade. Esta deve ser a nossa identidade e a nossa inspiração. Obrigado.